Minha benção, Severina Dê-me um beijo nas meninas Diga ao Zé Flo que estes versos São extensivos ao meu pai Estou subindo, que tristeza Olhando pra baixo essa beleza Pela janela do avião Procuro o José Val e o meu coração Atingimos altitude Em cima de nós a brilhante galáxia É meia-noite Adeus meu povo Vamos festejar o ano novo E aí Minha benção, Severina Dê-me um beijo nas meninas Diga ao Zé Flo que estes versos São extensivos ao meu pai Estou subindo, que tristeza Estou subindo, que tristeza Olhando pra baixo essa beleza Pela janela do avião Procuro o meu pai Procuro o José Val e o meu coração Atingimos altitude Atingimos altitude Em cima de nós a brilhante galáxia É meia-noite É meia-noite Adeus meu povo Vamos festejar o ano novo Vamos festejar o ano novo Vamos festejar o ano novo Vamos festejar o ano novo